Amigo Por isso precisamos conversar Amigo Você já não é mais quem era antes Mesmo presente Você vive tão distante Não adianta Não dá mais pra disfarçar Eu sei Que quando a gente está distante De quem gosta Nada mais segue E a vida é uma força A gente perde A vontade de viver Por isso Estou aqui Vou ficar junto contigo Eu vim trazer para você Meu ombro amigo Pode chorar Que eu até choro com você Amigo Amigo Conselho só se dá A quem nos pede Amigo Mas o caso que sucede É que você É que você precisa se recuperar Amigo Sei que a ferida é tão recente Mas procure Mas procure afastar ela da mente E Ponha um novo amor No seu lugar Eu sei Que quando a gente está distante De quem gosta Nada mais serve E a vida é uma força Que a gente perde E a gente perde a vontade De viver Por isso Estou aqui Vou ficar junto contigo Eu vim trazer para você Meu ombro amigo Pode chorar Eu até choro Com você Com você Com você Eu vou ficar com você 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 Obrigado.